Fala Júlio, tem Fastback 4 cilindros? Responde ao bom vendedor aí, só um pouquinho, vem comigo aqui que eu vou mostrar pra você. Que tem sim Fastback com motor 4 cilindros, inclusive eu tenho um. Olha aqui pra você ver, esse é o Fastback Limited Edition, ele vem com motor T270, né, ele vem assim. T270 1.3 turbo de 185 cavalos, um motor de alta tecnologia que vem com turbina de baixa inércia, né, que tira aquele lag na aceleração, coletor de escapamento integrado, bloco de alumínio, corrente banhada no óleo, não tem correia dentada, inclusive uma curiosidade, olha aqui pra você ver, a varita do nível do óleo fica na própria tampa do óleo, pessoal. Esse é o motor que vem no Fastback 4 cilindros, que é o T270 de 185 cavalos. Meu carro já tá com 9.600 quilômetros, beirando a revisão aí dos 10.000 quilômetros, eu não fiz troca de óleo com 5.000, vou fazer com 10.000 a revisão dele, recomenda-se pra quem tem uso extremo dentro da cidade trocar com 5.000, mas no meu caso eu uso muito carro em rodovia também, então vou fazer com 10.000 a primeira manutenção, troca de óleo. Por enquanto não foi feito nada, apenas alinhamento, balançamento e rodízio dos pneus com 5.000 quilômetros. Beleza, meu amigo Júlio? Então esse é o Fastback Limited Edition, né, com motor 4 cilindros de 185 cavalos.